O Fran Sérgio, no momento em que ele começar treinando em setor ainda, ele tem grandes possibilidades de evoluir bastante. Porque é um jogador que falecia bem, ele sabe fazer bem o que for e chuta bem. Então, no meu entender, é um jogador que tem todas as características para jogar de atacante. É só ele querer botar isso na cabeça dele e treinar por aí.